Olá, queridos amigos, hoje iremos refletir sobre o mito da criação. Na Grécia Antiga, surge um conjunto de histórias que fizeram parte da vida deste povo. Essas histórias receberam o nome de mitologia grega, que buscava explicar a origem da vida dos homens e dos deuses. Um dos primeiros mitos a surgir foi o da criação. No início, havia uma grande escuridão, que mais tarde seria vencida pelo amor, chamado Eros. Já demonstrando a criação como algo belo e bom. Só havia trevas e nela habitava duas irmãs, filhas do caos. Uma se chamava Nix, a própria noite, e a outra Erebon, a personificação da escuridão. Em um certo momento, as duas irmãs se separaram, nascendo Eros, o deus do amor. E o resultado dessa divisão é a criação da terra, Gaia, e do céu, Urano. Algo belo neste mito é que o amor, Eros, vem e se nasce, mesmo em meio às trevas. Ou seja, no princípio da existência para os gregos, havia o amor. Segundo o historiador Pierre Grimal, é o amor que assegura a coesão do universo nascente. Que o amor seja o princípio de nossos atos, para que a luz vença as trevas e para que ele nos ajude a vencer todas as nossas dores, pois o amor cura. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho